Se te perguntarem por nós Quando estamos juntos, diz a verdade Que deslocamos os cometas sem querer As estrelas para desenhos e a lua garantindo o amor Diz a verdade sobre a intervenção Na cósmica escolha dos casais A obrigação de nos obedecer Não fosse o universo Desentender quem somos E favorecer a separação Não fosse o universo Desentender quem somos E favorecer a separação Ou pior, não nos havermos conhecido Se te perguntarem por nós Sobre que coisa fazemos Quando estamos juntos Diz a verdade Que deslocamos os cometas sem querer As estrelas para desenhos e a lua garantindo o amor Diz a verdade sobre a intervenção Na cósmica escolha dos casais A obrigação de nos obedecer Não fosse o universo Desentender quem somos E favorecer a separação Não fosse o universo Desentender quem somos E favorecer a separação Ou pior, não nos havermos conhecido Amém